Olá meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer uma dica super importante pra vocês que tem pele oleosa e salvar vidas hoje, sabe? Minha missão hoje é salvar vidas. Eu espero que realmente ajudem, tá? Ajude, né? Essa dica que eu vou estar dando. E esse vídeo é uma sugestão da minha prima Rose. Então muito obrigada Rose pela sugestão, um beijo pra você e saudades, né? E ela disse que ela sofre de pele assim, tem a pele oleosa, não consegue fazer uma maquiagem direito porque derrete tudo e além de tudo ainda mora no Pernambuco que você sabe que tem uma temperatura muito quente e é um sol de rachar o crânio, né? Então ela não consegue fazer uma maquiagem direito e ela me mandou hoje, por favor, ver se tem uma dica e faz um vídeo lá pra mim, por favor. Um vídeo, né? Pra ajudar as pessoas que tem pele oleosa. Então aqui estou eu, né? E eu andei pesquisando bastante e achei um produtinho super acessível pra vocês tá usando e ele promete reter a oleosidade da pele também, tá? Enfim, gente. Agora, cheio de conversa. Vamos pro vídeo. Deixa bastante like aí já pra mim e se inscrevam aqui no canal, tá bom? Bom, amores, como vocês podem ver, eu tô aqui sem a maquiagem e... Gente, tá vendo a minha franja do tamanho que ela tá? Ela tá crescendo, mas por enquanto ela ainda não se encaixa em nenhum lugar, entendeu? Então, desculpem se eu ficar passando a mão no cabelo toda hora, né? Porque é impossível gravar um vídeo e essa franja não ficar saindo, se usir. Vamos pra hora de falar de cabelo agora. É, então. Andei pesquisando bastante sobre como reter a oleosidade da pele e fazer a maquiagem e reter de uma forma bem simples, né? Também. Pra vocês não precisarem gastar muita coisa, nem fazer um tratamento e tal. Então, eu achei um produtinho muito bom. Muito bom. Mas vocês não podem ter medo de usar, gente. Porque, assim, ele não é dedicado pra pele, né? Mas também faz muito bem a pele. E vocês procurarem aqui no YouTube, vocês vão achar muitos vídeos de pessoas que já usam esse produto também, tá? Então, não fui eu que ventei, não saiu da minha cabeça. Pode usar assim na pele. Porém, ele é um laxante, né? Nunca usei ele como um laxante, tá? Eu só achei ele legal mesmo e vim aqui mostrar pra vocês. Então, chega de suspense. Vamos lá. Qual o produto? Tcharam! É esse leite de magnésio de Philips, tá? Então, ele é muito bom, muito baratinho. Vocês vão achar ele em qualquer farmácia, drogaria, tá? E, gente, vocês só vão precisar pegar o algodão e espalhar por toda a pele. Então, eu vou fazer todo o processo aqui com vocês, tá? Porque ele tem uma textura de um leite, realmente. Por isso que é leite de magnésio, né? E não tem cheiro, tá? Então, não é um cheiro desagradável pra você estar passando assim na pele. Então, bora lá passar, né? No rosto. Eu não tenho pele oleosa, mas eu vou demonstrar aqui pra vocês. Então, você pega o algodão. Algodão. Aí, põe um pouquinho de algodão, né? Ai, cadê? E vamos lá passar no rosto. Gente, na hora que você vai passando... Você sente ele secando, cara. É impressionante. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Uau. Não, sem exagero, gente. Você sente dar uma repuxadinha na pele também, sabe? Bom. Aí, vocês vão passar, tá? Passa bastante aqui na zona T, que é aqui na testa, nariz e queixo. Mas, passa em todo o rosto também, né? Porque quando o produto vale a pena, a gente, né? Abusa dele. Então, vocês... Pode ser que vocês sintam um cheirinho assim, bem de leve, sabe? Mas, não é nada insuportável. Quando eu cheirei aqui, eu não senti cheiro nenhum. Mas, agora, na pele, eu tô sentindo um cheirinho, né? Gente, voltei, né? Porque quando a gente tá gravando vídeo, celular toca, tudo atrapalha, né? Mas, assim, passei o leite de magnésio no rosto. Ele já tá bem seco, já... Já, como que eu posso falar? Já retirou toda a oleosidade da pele, tá? Então, tá bem sequinha. Agora, sim, a gente pode começar a fazer uma maquiagem, tá? Porque não vai derreter. Então, se você nunca usou esse produto, teste aí, realmente, na hora que você vai passando, você vai sentindo uma coisa diferente, tipo... Por isso que eu fiquei com aquela cara, sabe? Você vai sentindo ela repuxar a sua pele, vai sentir que tá secando, realmente, fica muito sequinho. Então, vale a pena, amiga. Procura esse produto, leite de magnésio de Philips, tá? Muito baratinho, em qualquer farmácia você vai encontrar. E, agora, gente, pode começar a fazer a maquiagem. Eu só vou fazer a preparação de pele aqui pra vocês verem e dar algumas dicas também, tá? Pra tá auxiliando vocês no momento da maquiagem. Então, eu vou utilizar essa base da Vult. Ela tá meio sujinha, ó. O meu número é o marrom 02. E eu costumo misturar com alguma outra cor mais clarinha, porque ela ainda fica um pouquinho escura pra minha pele. E o que acontece, gente? Pra vocês que têm pele oleosa, a melhor base pra usar é mate, tá? Porque ela não vai devolver a oleosidade pra sua pele. Então, evite produtos cremosos como base cremosa, corretivo cremoso, porque tudo isso aí contribui pra que tenha mais oleosidade ainda, tá? Então, recomendo muito esses produtos líquidos, corretivo líquido, base líquida e assim por diante. E, se possível, tudo mate, tá? Então, vamos lá. Eu apliquei um pouquinho aqui no pincel. E vou passar agora no rosto. Agora a gente tá com a pele ótima pra fazer a maquiagem, tá? E aí, é só espalhando a base. Vocês podem procurar bases com certeza mais baratas. Tem bases aí, por exemplo, da Ruby Rose. Muito baratinha, com preço mais acessível. E também é mate. Então, base sendo mate, você pode estar usando, tá? Que vai dar um efeito muito bom pra pele. E não devolver a oleosidade, como eu falei. Porque senão vocês vão fazer um trabalho em vão se você passar todo esse produto aqui de leite de magnésio. E depois passar uma base cremosa. Aí vai... Vai ficar uma cagada, tá? Bom, espalha direitinho. Lembre-se sempre daqui dessa parte pra ficar no mesmo tom que é do seu rosto, tá? E pronto, tá espalhado. Agora a gente vai aplicar o corretivo. Esse corretivo aqui é da Ruby Rose. Tá? Então, tem base da Ruby Rose, que eu acabei de comentar com vocês. Esse meu corretivo é a cor L15. E a gente vai passar aqui embaixo, né? Formando um triângulo. Outro lado é a mesma coisa. Um pouquinho aqui no nariz. E aqui. E um pouquinho na testa. Ai, gente, que fofa! Não quis fazer aquele símbolozinho de novo, tá? Tô com trauma desde o último vídeo que o meu noivo narrou a maquiagem. E aí a gente vai espalhar o corretivo. Dando batidinhas no rosto. Claro que você pode espalhar com outro pincel, sabe? Mas como eu tô pobre de um pincel, vou usar o mesmo. Usa pincel, esponjinha. Eu tenho a esponjinha aqui, mas não tô afim de usar. Então, vai no mesmo pincel da base mesmo. E aqui a gente vai... Agora que a gente tá com a pele, né? Já passamos o corretivo. Já passamos a base. A gente pega um pó, né? Pra dar uma selada na pele. Bom, aqui tá o pó também da Ruby Rose. Super baratinho. E eu vou usar ele. Porque esse pincel aqui é outro. Glória a Deus. E a gente vai dando batidinhas na pele pra... Sei lá. E depois, gente, que fizer isso, é só finalizar a pele com o blush e o bronzer. Eu vou usar esse bronzer aqui que tá quebrado, da Vult. Porque eu sou dessas que quebra direto. Então, ele nem tá com o cortão suco. Legal. Vou usar um pouquinho de blush. Blush rosadinho aqui da Vult. Também está quebrado. Novidade, né? Pra vocês querem saber... Ah, não tem número, gente. Esquece. Aí, no blush é uma coisa mais felizinha, né? Você tira o excesso e... E aqui dá uma risadinha. Passa na maçã do rosto. E pronto. Eu vou finalizar a pele e já volto pra falar com vocês, tá? Se vocês usarem e funcionarem, por favor, me dá um retorno. Que eu vou ficar muito, muito, muito feliz, tá? Eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo pra contato. E todas as minhas redes sociais. Então, qualquer coisa, se você também quiser me mandar uma mensagem. Pode ficar à vontade. Eu vou adorar saber se eu ajudei alguém, tá? E, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E, prima, espero que você também tenha gostado. E faça aí, tá? Onde você mora. Use esse produto. E que, de uma vez por todas, a sua felicidade vai embora. Em nome de Jesus, não é mesmo? Então, é isso. Já se inscrevam aqui no canal. Deixa bastante like aí pra mim, tá bom? Pra me ajudar na divulgação do vídeo. E pra que o nosso canal cresça bastante ainda, né? Um beijo e até o próximo vídeo, amores. Tchau!